Fala as regras Bom, eu estou explicando aqui para o Guilherme Nós estamos valendo aqui agora Eu vou matar o 14 A bola 14 Sem tirar a bola 13 da boca Está valendo aí 3 cervejas Duas Duas Beleza? Pode matar o 14 sem tirar o 13 da boca Foda Sem tirar da boca O 3 não está na boca, Guilherme? Sete Aí sim Aí sim Matando a 14 Sem tirar a 13 da boca E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.